Mas tinha aquele Rusty Room... Ah, não, é pra 4 jogadores. 2 a 4 jogadores. Ah, a gente é 100, né? Isso, a matemática eu não fecho. Você vai entrar? Eu já cliquei em entrar, tá? Establishing session, please wait. Inglês bonzão. John Slott, música. Inglês bonzão. Caraca, zoou inglês, é pesado. Desculpa, eu não tive um estudo elitista igual o seu. Eita, chamou de riquinho playboy de play de prédio, hein? Não, o cara do iPhone que vai pro Japão quer zoar o inglês dos outros, pô. Eita, zoou onde dói, hein? Acertou onde machuca, hein? Pronto. Vem de baixo não me atinge. Baixo tijuca. Ah, baixo tijuca, chamou de suburbano. Não, agora... Aí, agora a porrada vai comer legal. Olha, o que eu queria responder ouvir, eu poderia... Agora a porrada vai comer. Eu poderia ser preso, então eu vou me conter aqui com silêncio. Moleque, chamou de suburbano que vem de baixo não me atinge. Vambora. Éayá! Moleque... Moleque, isso foi maravilhoso. Moleque, eu sou o último, eu tirei zero. Puede. Nem tem zero no dado. É verdade? Não existe zero no dado? Ele tem um ponto, ele tem um ponto. Moleque, tu bugou o jogo pra... Meu gado de tirar zero no dado é tipo ele arremessou o dado e o dado caiu pela janela, sabe? Isso, isso. Foi isso que aconteceu. Ué, o que dá pra fazer aí? É, eu também não sei. E pelo pântano. É, para... Que isso, moleque? Aí, o moleque meteu o pântano. Tá nem aí pra nada, nem ninguém. Aproveita e toma um banho aí. Mas esse pântano é tóxico, gente. Vou tirar zero. Menos um. Aaaah, moleee! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu sabia! Eu sabia que hoje era meu dia! Tá, esse é o da vassoura, esse é o da vassoura, tá. Ah não, ah não. Vambora. Vambora. Alguém já saiu. Alguém já foi. Tchau, Vitor. Tchau, Vitor. Beleza. Morre alguém aí, gente. Morre um só. Morreu uma galeta. Eita, moleque. Otário, curioso. Ai, todo mundo morreu. Ali não tem como. Ali foi onde eu morri da outra vez também. Ah não, Felipe ganhou. Eu fiquei em primeiro. Ali... Olha, ali foi onde eu morri também. Tu pegou um ímã, Samanta. Hum, dá pro papai, dá. Dá pro papai. Ih, tamo! Ho, 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 ho. Vai, ô monstro lagunés. Devia ter vergonha disso. De quê? De tirar a moeda de uma mulher pobre. Que isso, Samanta! Meu Deus do céu. Hum, tomou? Ih, tomei um banho. Meu Deus. Tu tomou um banho de papo. Um banho de mau hálito. Vai na fé de Deus. Espero que a Samanta tem... Dois, moleque. Ai, pelo menos eu tirei sete. Porque a Samanta tem item pra me ferrar, mano. Que... você acha que eu vou fazer isso com você? Quem vai pegar o baú certo, cara? É, ele pegou o baú certo. Oh, oh! Era um trianglinho! Graça. Oh, oh! Tum, 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 tum. I came in like a wrecking ball! Ele tá triste porque ele tomou uma wrecking ball. Sim, Vinha. Estou triste. Cara, eu sou a pior jogadora de pomeu party de todos os tempos. Olha, Samanta, é... Monstristão. Agora eu tô triste, agora eu tô triste. É, agora eu fiquei tristão mesmo. Agora eu tô triste mesmo, vou até ficar em silêncio. Tava de boa aqui, tava tranquilo. É. Vai, Mosquinha. A Guru só tira 9, que bom. Open. É, quando não é... É, quando não é, ele só... Ele flatula na tua cara. Fiquei magoada, fiquei magoada, pô. Ele peida na sua face e você sente o charatão. Show de item, moleque. O cheirinho do amido de milho. E lá vai Samanta. Ah, Samanta já vai pegar o baú, pô. Vai, pô. Mas eu não tenho moeda suficiente, não. Não precisa, não precisa. Precisa? Precisa, precisa. Precisa, precisa. Não precisa de 30. Caraca. Foi o que eu falei, gente, precisa. Eu tava falando isso. Quantas moedas? Quarenta. Quarenta. Não tem, não tem. Ai, por duas chaves. Chora nenêêêê! Chora nenêêêê! Aíêê! Vai, né, doloso? Não, não! Ah não, perdemos pro Vinha, não. Eu ganhei pro Vinha. Nããão. Tá bolado? Cuidado que eu tô perto com você também, tá Vinha? Não esquece disso. Então, peraí. E eu peguei item, tá? Tá pra avisar. Tá bom. Segura a coméia. Beleza. Felipe, morreu. Tranquilo, tranquilo. Vai lá. Ah, para! Obrigado, papai! Obrigado, devolve! Vai, Felipe! Devolve, devolve! Vai, Felipe! Acaba com esse, monstro! Fétido! Cara, os dados poderiam me ajudar hoje, meu Deus do céu. Poderiam, advogado. Poderiam. 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 Poderiam me ajudar. Pessoal de Portugal, me auxilia aí nos dados, por favor, por obsequio. Você acabou de ofender todos os portugueses. Poxa, você está sem saúde. Não sei se você já viu. Usa o kit. Aham. Usa o kit, mocha. Tu está sem saúde. Kit gay? Good boy! Tu usou kit gay, moleque? Ai! Pra que você vai pegar esses negócios aqui? Morri. Alguém morreu aí. Porque alguém, alguém fez de sacanagem. Por que que o Mosca tá com 50? Ah, porque ele matou alguém, é isso? Ai, vou morrer, vou morrer! Então foi a Mosca que me matou, legal, legal. Não, o Mosca tá ferrado comigo hoje. Eu nem sei o que eu fiz. Isso. Não, Mosca! Ah, legal, fiquei preso. Ah, que ótimo! Eu fiquei preso! Morreu, Felipe? Por que que eu fiquei preso? Você foi entre a bomba e o coiso. Eu não consigo passar por cima da bomba? Não. Ah, cara, Mosca, sério, o que você fez agora foi sujo. Caraca, Felipe! Ele soltou num canto do jogo! Sujo. Carabinha! Alô, seu imundo! Eu não sabia que não podia pular a bomba. O Mosca botou uma bomba entre mim e a caixa. Acho que eu sabia disso, Felipe. Olha como eu tô jogando. O Mosca põe primeiro, Felipe. Olha lá, contra você. Sim, é. Ele mirou o jogo em mim. Ele mirou tudo. Felipe, olha só. Olha lá, você tá ouvindo... Felipe, você tá ouvindo o Vinha. Tá ouvindo a personagem. Olha lá. Tá ouvindo o Vinha. Você mirou todas as suas armas contra mim. Não, negativo. Você me viu numa caixa, colocou uma bomba e me prendeu ali. Não, tá tranquilo. Eu simplesmente soltei uma bomba, Felipe. Quem tava ali, tava ali. Mosca, tu podia ter usado foguete contra mim, Mosca. Você foi burro agora, hein. Olha o Vinha tentando desesperadamente. Não, e o Vinha... Mosca, você é muito burro. Não veio até aqui. Vai, Mosca, burro. Vai, Vinha. Falha... Ih, não vai chegar. 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 Vai chegar. Chegou. Caraca, no último segundo. Eu vou pegar essa berinjela e vou enfiar no seu... Que isso? Que no amor de Deus. Olha, Mosca, esse aqui é um canal de família. Olha isso. Eu não acredito. Ele vai conseguir. Felipe, é melhor a gente se unir do que a gente se atacar. Precisamos nos unir contra o Vinha. Vamos... Vamos nos unir, Felipe. Vamos nos unir. Para. 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 Tem uma chance da burro ganhar novinha, cara, foi... Ok. Todo mundo junta novinha, galera! Junta! Voltinho, voltinho! Isso, aí junta em mim, sim. É, não deu certo, galera. Ô, Samanta, você bateu em mim, eu entro com a coroa! Para de bater em mim! Não sou eu! Eu não consigo segurar essa bosta por mais de um segundo! Ainda me soco quando eu tô longe! Para de me bater! Eu odeio vocês! Acabou, eu ganhei. Virei o último, obviamente. Gente, eu não quero mais jogar esse jogo. Gente, o pai tá off, o pai tava muito on, e agora o Vinha vai ganhar. Alguma coisa aconteceu. Parou de chorar, Felipe, pelo amor de Deus. Caraca, Vinha, eu vou ser um, tá na sua cara. Não, moleque. Não, isso é humilhante. Eu vou agir uma beijoada, e eu vou sentar na sua cara. Esse foi o baú. Nossa, nossa. Uh! A gente vive num mundo onde o Vinha falou de choro. Sim. Você sabe por que que ele falou de choro? Por quê? Porque é o local de fala dele. É. Ah, e você mandou, aí você deu aula. Ah, que bacana, caiu na minha própria casa. Não, era a minha no caso, era a minha. Era a da Buru. Era a da Buru, que legal. Bacana, mano. É. Entra na minha casa. Mas Felipe, não se preocupa não que eu não vou conseguir pegar aquele baú, tô sem chave. É mesmo? Quem te perguntou? Ih! Ah, cara, na moral, se o Vinha ganhar acabou a live, hein. Felipe tá com ódio. Deixa ele respirar. Eu tô com ódio porque eu comecei o pai muito on ganhando tudo, e de repente, maluco, a sorte virou... Mas sabe o que foi? Você se gabou. Não pode se gabar. É verdade. Felipe, você não pode ouvir aquela pessoa, entendeu? Felipe, o problema... Joga o teu jogo. Joga o teu game, moleque. O problema é que a ganância, ela é a ruína do homem. É a ruína do homem. Ih, olha isso. Ah, o que é isso, gente? Olha! Gente, aqui vai virar! Moleque, Pinto não usou item no Vitor. Que que é isso, Felipe? Deixa ele jogar, pô. Eu não vi, eu esqueci mesmo. Ah. Samanta, não dá. Samanta, supera. Olha só, supera. Não dá, não? Não vai chegar lá, amiga. Guarda isso, por favor. Não vai chegar. Guarda. No máximo, tu vai sugar umas plantas. Não vai chegar, vai chegar. Tu vai sugar umas folhinhas da planta. Não faz isso. Vai chegar, Samanta, pode usar. Quem usa da planta é o Bruninho. Ah, peidona. Peidona. Você sabe que você peidou, né? Sabe. Ah lá. Tomara que quando passa aqui você vai perder 70 chaves. Ah lá. Trocou ideia... Trocou ideia com a idiota. Não, a farofa tava ali e você sentou e peidou. Vai no Vitor, vai no Vitor aqui, Samanta! Ah! Não! Só aí você. Só aí você. Só aí você. Só aí você. Ah! Ah! Sério, na moral, cara. Ai, Samanta, usa. Usa que vai chegar. Ah, Samanta. Ah, peidona. Peidona. Você é peidorreira. Ih! 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 Felipe, eu tenho uma Wrecking Ball, eu vou usar em você. Não me estressa. Eu vou usar em você, hein. Eu vou usar. Tem que usar no Vinha, cara. Olha quem tá em primeiro. Então pede desculpa. Não, é pra usar no Vinha. Felipe tá muito longe, né? Felipe tá muito longe de mim. Tudo bem. É decisão do Felipe. Se ele pedir desculpa, tá certo. Você não me desculpa com o quê, Vitor? Amigo, é desculpa ou não é? É contigo. É decisão é tua. É pra você fazer o quê? Pra jogar Wrecking Ball no Vinha. Pra jogar Wrecking Ball no Vinha. Desculpa, moleque. Pô, perdão. Beleza. Desculpa mesmo aí, cara, por tudo. Justo. Sério. Você ganhou. Como é que não pedi desculpa antes, cara? Ô, Vinha, infelizmente. O Felipe pediu desculpa e não tem como. I came in luck! I came in luck! I came in luck! Ih! Ih! Ih, Felipe! Será que eu vou conseguir de novo? Que isso, moleque? Olha o Felipe, moleque. Que isso? O Felipe formando várias porradas. Falta 15, 14, 13, 10, 9. Vai, moleque. 6. Olha o café, homem. Feito um café. Quatro. Um café, moleque. Olha o café. Jovem! Jovem nele. Vai, queridão. Vai, queridão. Vai, queridão. Ixi. Aperta o quê aí, Felipe? Aperta o quê, Felipe? Aperta o quê, Felipe? Aperta o quê, Felipe? Yes! Toma, Rominho. Dá bem que eu me curei. Dá bem que eu me curei, moleque. Ah, ótimo. Eu mereço. Que beleza, cara! Eu mereço. Valeu, Felipe. E aí, Felipe. Lá vai. A mão tá aqui é esperada pra usar esse imã. Usa! Para de tentar fazer o imã rolar, amiga. Não vai rolar o imã. Out. Aí, tomou banho aí, ó. Opa! É isso aqui. Aperta o quê, moleque? É como é que é, Vinha? Aperta o quê, garoto? Aperta o quê, garoto? É, Vinha! Que bom! Você tá comemorando que você me tirou um pouquinho de vida e me deixou vivo? Tá bom. Nossa. Vinha é muito bom, né? Esse personagem. É, esse personagem. Ai, você me abalou. Vinha, estou abalado com o seu discurso. Tipo, sangrou, né, cara? Sangrou. Chegou a hora. Quem será? De descobrirmos o grande campeão. Vamo lá. O PANEL AWARDS! Vamos ver. Quem venceu mais minigames? Quem causou mais dano foi? Felipe Neto! O PANEL AWARDS! Parabéns, moleque. Manda o café, moleque. Quem ganhou mais chaves? Buru! Buru! É isso aí, galera. É isso aí, obrigado. Parabéns, Buru. Você merece. Quem ganhou mais minigames? O PANEL AWARDS! O PANEL AWARDS! O PANEL AWARDS! O PANEL AWARDS! Vai parar de chorar? Vai parar de chorar? Vai parar de chorar? Então tá bom. E chegamos ao final. Quem é o grande campeão? Felipe Nelson. O pai! O pai! O pai! Imagina, Vitor. O PANEL AWARDS! O PANEL AWARDS! Moleque, aparece no Vitor. Ele é desmaiar. O PANEL AWARDS! Moleque, o Felipe ia cometer um crime de ódio. Caraca, tu tá criando uma procissão de corpos meus? Meu Deus! Ô, Buru, que horror! Parei. Olha o que a Buru fez, mano! Buru? Caramba!